Oi gente, eu sou a Aninha e eu sou a Mami e hoje a gente aqui no WildCraft. Isso mesmo, então hoje vai ser um dia muito especial galera. Sim, porque é o dia que eu vou ter o meu filhotinho. Isso mesmo, então se você ainda não tem bebê aqui no WildCraft e quer ver como ter, acompanha aqui o vídeo. Mas se você já tem, vem participar desse momento especial. Exatamente. O que a gente tem que fazer Aninha? Então, pra chegar no level que tem que ter o bebê, tem que chegar no level 10. É de level 10 em 10, em 10, em 10. Entendi, então você tá no level 30. Sim, então eu vou ter o meu primeiro, o terceiro filhote, né? Você já tem dois galera e é muito legal a gente ir aumentando a família. Lembrando galera que um desses é meu namorado, né? É, porque eles ajudam a dar hit, então é mais fácil pra fazer as missões, pra enfrentar o boss. Gente, pra você conseguir level, vocês tem que comer e matar animais. Então bora. Uh, 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 uh. Vamos pegar aqui um porco, javali. Isso, você precisa de quatro. Então são quatro javalis, quatro cervos e três linces. Sim, isso daí. Nós temos que chegar no level 40 pra ter bebê? Não, no level 31. Ah, então vai ser rapidinho galera. Sim. Ah, e já vai deixando o like, gente. Sim galera, porque eu tava no level 4, tá? Se inscreve no canal, vocês vão amar acompanhar todas as suas novidades. Não, level 4 não, level 29. Isso, aí passou pro 30, agora só falta mais um. E não precisa fazer toda a missão pra subir de nível. Eu acho que eu tô no level outcome, eu acho que eu tô no da terra, né? Não no da neve. No mapa, né? Sim. Ah, é bem visível. Você tá vendo neve por aí? Não, é que daí não parece ser a dos animais do radar. Ah, mas não é na neve, Aninha. Você está hoje no mundo convencional. Olha lá, tem um capim no meio da tela. Ficou bugado, né? Também foi você. Você é a cameraman. Câmera woman. Ai galera, eu acho que a gente já vai subir de nível. Peraí, estamos preparados. Aqui tem mais um animal, que animal é. Não sei que animal é. Mas vamos atrás, vamos atrás. Sim, vamos atrás, vamos atrás. Deve estar na nossa lista. Esquilos, 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 esquilos. A gente não precisa de esquilo, mas ele ajuda a subir o level. Sim, exatamente. Galera, a gente tá muito perto de conseguir. Ah, e agora, tenho certeza que nós vamos dar hit nesses animaizinhos. E tá de noite. Tá de noite. E escureceu, gente. Vamos pegar esse bichinho que é agora. É agora ou nunca. Olha lá. Tá, falta mais um pouquinho, mamis. Vai. Vamos lá, ali, 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 ali. Tem outro. Será que agora é nesse próximo? Não sei, vamos ver. Eu quero, eu quero, eu quero. Já que não é. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Esse bichinho é muito forte. Esse grandão, é isso. Aí ele dá mais XP e a gente consegue evoluir bem rápido. Exatamente. Mamis, eu não tô conseguindo. Ai, eu consegui. Ai, que isso. Vamos lá derrotar ele, mamis. Nossa, ele morre num segundo. Ele morre num estalar de dedos. Né? Com certeza, pessoal. Tá chegando a hora da gente evoluir. Poxa, gente. Chegamos no level 31. E não conseguimos o nosso bebê. Ah! Mas nós vamos continuar jogando e trazemos o bebê pra vocês no próximo vídeo, galera. Um beijo da Aninha. E um beijo da mamãe. Tchau, tchau. Um beijo da Aninha. Tchau, tchau. Tchau.